Joel e Jota! Quando danças comigo O amor faz sentido Sinto o teu corpo a balançar no meu Solva a tensão e eu vou ao céu É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Quando tu estás aqui Oi, 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 oi Eu entrego-me a ti Oi, 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 oi Dois corações, um só coração Duas paixões, uma só paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão O que é que faz bater forte o coração? É o amor, é o amor O que é que faz subir a nossa tensão? É o amor, é o amor Vámonos arriba Abajo Derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo Arriba Abajo Derecha Izquierda Vámonos arriba Abajo Derecha Abrazo É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão É amor, é amor, é amor Que eu sinto no meu coração É amor, é amor, é amor É loucura, é entrega, é paixão Uau! Uau! Muito obrigado! Muito lindo! Eu nem sei que diga! Gostar? Eu estou esmagada, ombro nobilada, estou transtornada Oh, Emanuel, muito obrigada, muito obrigada Obrigado Que não tiveste mal Eu creio que o agradecimento é para ele Porque ela quis fazer esta surpresa à Júlia Ai, eu estou... Foi ou não foi? Foi, foi, foi E agora se calhar surpreendemos a Júlia no outro dia Assim mais para a frente A Júlia cantar também Não faças isso A Júlia Genoveva cantar... Não era a Júlia Genoveva cantar também? Não diga, não, não diga Oh, Emanuel, nós, eu e o Jota queremos agradecer-lhe imenso esta ternura que teve para connosco Porque por assim o seu talento, partilhar o palco com uma criatura, enfim, como esta, não é? Que não temos adjetivos, não é? Que é assim... Esta ternura é simplesmente muito bom É bom? Muito bom Olha, eu também tenho a impressão Um grande artista É um grande artista É assim, senhora Olha, eu também tenho aqui uma surpresa para ti Estou, estou, estou contente, estou mesmo feliz, Emanuel, muito obrigada Obrigado, é que é uma mijoca Tu não levas, pronto Emanuel, como deves imaginar, eu fiquei muito sensibilizado pelo teu convite Eu não tenho como retribuir tamanha honra, mas fiz uma pequena homenagem em jeito de agradecimento Ah, muito bem, então vamos ver, vamos ver Nasceu Américo Monteiro na freguesia transmontana de Covas do Bouro E com 10 anos rumou para Lisboa, onde investiu cedo na formação artística Para realizar um sonho de ser músico Felicidade, felicidade Eu te pergunto ante minha querida Depois de uma larga temporada a ensinar e a produzir música Estreia-se em 1992 Já com o nome artístico de Emanuel Consegue dois anos depois o primeiro grande sucesso com Rapaziada, vamos dançar Mais tarde, a música Pimba Pimba Vende mais de meio milhão de cópias E o cantor impõe-se como o rei da música popular portuguesa Emanuel soma desde então vários êxitos Discos de ouro e salas cheias por onde passa Já esgotou o Tivoli, os Coliseus e muitos outros palcos em Portugal e no estrangeiro Ele continua dedicado e apaixonado pela música que faz A cada trabalho que apresenta, tenta reinventar-se e surpreender o público E é por isso que hoje agradecemos com orgulho o talento único de Emanuel É uma história muito longa Para um bocadinho pequenino Mas pronto, falta um detalhe, falta um detalhe na minha opinião Este homem tem os casacos mais bonitos de Portugal Bem, tem sempre uns casacos Eu apalpo o todo quando ele vem cá É ou não é, Emanuel? Estou sempre a dizer que está um boneco É verdade É verdade Sim, senhora Muito obrigado Nada A Sónia que tem este bom gosto Olha, e novidades, temos alguma novidade para deixar aqui ao público Que está a ver lá em casa e a pensar Olha só o Emanuel Estou a preparar o novo disco Ah, bom, isso é bom Vou procurar surpreender outra vez as pessoas que gostam de mim, naturalmente E são muitas, não é, minhas senhoras? É, claro Aceitei o convite para participar no festival RTP É verdade, vai ao festival da canção Eu não vou, vou Eu escolhi uma cantora fabulosa, que se chama Suzy Julgo que fiz uma grande canção E filo porque como músico, como produtor Acho que é um daqueles programas A que efetivamente nós temos alguma responsabilidade E por uma questão de responsabilidade É serviço público puro É fundamental Então um aplauso para essa ideia do Emanuel Emanuel O festival da canção, muito obrigada Bom, o Emanuel vai voltar ainda, não é? E portanto um grande aplauso para ele Fique então com o tema de Emanuel E o tema I Love Kuduro House É Tu és o sol que acaça a alma, baby A lua que inspira e me acalma, baby É tu que eu amo Ai tu, ai tu É tu que eu quero Ai tu, ai tu Ai tu, ai tu, ai tu, ai tu Ai tu, ai tu, ai tu Ai tu, 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 ai tu Oh, babe, I love you. I do, I do. Babe, I need you. I do, I do. Dance, a little house. Dance, a little house. Dance, a little house. Dance, a little house. I do, I do. If you love me, I think you do. I post the stars, babe, just for you. My body's soul belongs to you. Give me some Kuduro, howl. Yeah! Dance, a little house. Dance, a little house. Dance, a little house. Dance, a little house. Amém. Uma grande salva de palmas ao Emmanuel! Temos mais uma vez que agradecer muito ao Emmanuel por ter sido nosso cúmplice esta manhã. E o Emmanuel passou nos discos pedidos. Fartou-se de passar. Ainda passa hoje porque, felizmente, há muitas emissões ainda hoje com os discos pedidos. Um grande aplauso para toda a equipa do Emmanuel. Muito obrigada.